Já a copa lombo e o arroz birubiro, e o sanduíche do mesmo jeito. A gente vai fazer um pernil marinado com legumes. Então, pra quem pediu a receita de legumes, esses legumes combinam não só com essa receita de pernil, mas também combina com a receita da copa lombo. Então, você pode aproveitar e fazer se você assim desejar. O Renato, como gosta de sanduíche, já deixou o pão francês aqui do lado, né? Já, já deu a dica. Já deu a dica. Já deu a dica, olha só. Pode fazer. E o pernil, muitas vezes a gente fala assim, poxa, vou fazer uma peçona de pernil. A gente tem essas possibilidades também, e você acaba economizando, né? É um corte do pernil, vamos chamar assim. Vamos chamar ele medalhão, assim, pra você... Um, dois centímetros e meio, mais ou menos. Não dá pra falar em dedos aqui, mas dois centímetros e meio a gente tem, ó. Ó que interessante. E você pode fazer dessa forma pra família. Não é não, Rô? Você não precisa ser um... Pernilzão, hein? Pernilzão, mas ó, se for ver, ao mesmo tempo que é pequeno, é grande. É, é uma porção... É uma porção... Generosa. ...razoável, ó. É bonito também. É grande, bonito. Aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos marinar ele. Então, nessa marinada, a gente pode começar com o sal. E aqui vai a explicação da receita passada, que a Rô perguntou. Ah, o limão deixa a carne macia? Pode deixar o abacaxi, tem mais essa função, mas aqui, ó, se a gente fizesse com o suco de limão, a gente poderia fazer e eu com certeza te falo, ela ficaria macia porque ela vai ficar imersa aqui com todos esses sabores que a gente vai colocar. Exato, ácido e alcoólico sempre dá uma maciada na carne, além de dar sabor também. Aqui, opcional, é açúcar mascavo. Se você desejar, ó, uma colher de sopa de açúcar mascavo. Fica diferente. Edu, não quero colocar. Não coloca, não vai brigar comigo e deixar de fazer por causa do ingrediente. Faça do jeito que você achar melhor. O sal eu já coloquei, vou tirar aqui, tá, Rê? Ah, beleza. Só pra não colocar duas vezes. Claro. Mas não vamos perder o sal. É verdade. Né, não? É, você viu que essa carne fica úmida, né? Fica super, super chocolate. Não pode deixar muito tempo também. Adorei. Então, aqui todos eles são muito parecidos. Canela em pó, a gente pode colocar um pouquinho. Ô, Rê, na sua opinião, esse tempero que a gente tá fazendo, eu já coloquei sal, açúcar mascavo, canela em pó, combinaria com outro tipo de carne? Se não combinar, não tem problema, não se sinta pressionado. Eu não sei se o açúcar mascavo, mas o restante fica legal também em carne bovina. E dá um sabor muito inusitado na hora que você for comer. E lembra uma pegada assim, árabe, a canela, fica bem legal. A gente fez uma carne moída já com uma canela que eu reproduzi em casa e surpreendi. Lembrei. Ah, acho que dá moussaca. Lembrei. Os árabes fazem o arroz, amêndoa, frango desfiado e canela. É, e fica muito gostoso. Vamos fazer esse arroz com frango. Pegando o carona que você falou, o frango também fica muito bom. Cominho, ó, cominho agora. Deixar aqui do lado. Aproveitando aqui as nossas mensagens, a nossa audiência, tem gente que tem gostos também aqui, ó. O Rodrigo de Mojimirim, interior de São Paulo, disse que pra ele nada melhor que uma copa lombo com sal na churrasqueira, um limãozinho em cima e uma cervejinha gelada. Ele tá assistindo o nosso programa que tá se recuperando de uma cirurgia. E não deve estar nessa situação ainda, mas boa recuperação pra você, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, um grande beijo a você. Uma de bom gosto. Bom gosto. Aqui colocamos, ó, cominho, páprica, que pode ser doce ou defumada, canela, sal, açúcar mascavo e agora podemos colocar o suco de laranja. Exato. Que poderia ser suco de limão também. Daí, né, em outras quantidades. É, aí você faz o suco. Exato. Com a água e tudo mais. Coloca a água. E aqui a gente faz desse jeitinho. Tá bom, sim? A gente anota o cult, ele é bem legal em relação a isso e várias outras coisas. Aqui cachaça, um cálice, não precisa exagerar. Quem não quiser colocar o álcool, não precisa. Exato, mas é que a gente sempre gosta de um pezinho em Minas Gerais com porco. Tá ótimo. Tá bom? E a gente pode colocar aqui... Tá bom pra marinar, né? Na hora que a gente for assar, a gente coloca menos líquido, que daí a gente vai explicar como que funciona o braseado. Que metade tem que estar coberto, metade fora, ele precisa ter de calor úmido e calor seco, pra fazer mais ou menos a função que faz a sua panela de pressão, mas fica mais saboroso, porque ainda dá um douradinho bem especial. Aliás, quem quiser fazer na pressão, essa receita dá também. Aí você vai falar, Edu, desse tamanho aí não cabe. Corta aqui no meio. Exato. Ou você pode já fazer em cubo. Se você assim desejar, você pode fazer. Fazendo mais rápido. Na panela, você vai refogar a cebola. A gente tem aqui, ó, uma cebola. Essa mesma receita, você de casa, pode utilizar pra fazer copa lombo, pode utilizar pra fazer outras receitas que você queira também. Que é um refogado bem gostoso, um molho rápido, você vai ver, ligeiro de fazer, ó. Cebola, salsão. Um talo de salsão, picadinho. Então, salsão picadinho, cebola picadinha. E aí, vai uma coisa que eu gostaria de falar. Muitos restaurantes, a gente usa pouco salsão em casa, mas os restaurantes usam muito salsão pra fazer muitas receitas que você come e gosta e não sabe de onde vem o sabor. Ah, aquela coisa de, hum, o que é, o segredinho do chefe. É o que a Maria brinca. A Maria brinca comigo, ela fala assim, pai, no fundo, toda receita tem um segredinho, né? Ah, que é Maria malandro, né? A Maria faz as pessoas revelarem seus segredos muito facilmente. Exato, bastante. Maria esperta. E a gente usa pouco. Então, aqui, ó, cebola, salsão, pimentão. Ah, Edu, lembra o cara que perguntou do pimentão? Isso que eu ia falar? Lembro. É legal que refogue, né? Porque o pimentão é muito forte, então dá uma refogadinha nele que ele vai ficar mais macio e vai soltar mais sabor, principalmente o verde. E pode usar meia xícara, não precisa usar tanto. Não, é, o pimentão é uma coisa que realmente rende, né? Ele não é muito barato, mas não dá pra fazer muitas receitas. Aí, cachaça, afasta daqui, ó. Aquela flambadinha. Será que vai? Vai, vai. Olha só, vai, vai, tudo. Ó, faz longe. O pimentão, né? Tá pegando fogo aqui, hein? Aqui, não, só avisando, né? É, cuidado, ó, o calor fica até aqui quando tá pegando fogo. Cuidado com a... Eu ia falar, cuidado com a grua. A grua é esse objeto... Você aí, na sua casa, cuidado com a câmera. Cuidado com a... Não, cuidado com a coifa, que grua. Molho de tomate. Molho de tomate. Ele chegou aqui uma sugestão pro sanduíche. A Rosana, de Curitiba, mandou sugestão, cebola caramelizada no sanduíche. Combina? Cebola combina demais. O sanduíche de papalomo que a gente fez, o de pernil, que talvez vai virar sanduíche depois. Combina demais. Muito. O especialista em sanduíche, você colocaria açúcar nessa cebola? Ah, eu sempre coloco, na verdade, eu adoro cebola caramelizada. Eu coloco... É sério, eu tenho até que me controlar pra ter um pouco de sabor diferente e eu vou colocar sempre. Pega ali aquela cebola, Rê, e pega o açúcar pra gente mostrar pra ela já, porque vira um outro molho. Nossa, bola lá. Ó, Edu, coloquei água e molho inglês aqui pra você. Na prática, a sua receita. Ó, aqui a gente vai usar molho inglês. Mas se você for usar molho de soja, faça isso, ó. Coloca o molho de soja na água. Aqui a gente tá usando molho inglês, tanto faz. Um ou outro, as duas vão ficar gostosas. Pra não ficar muito salgado e não ficar muito forte. Bem saborosa. O pessoal em casa tem afazeres pra fazer, pode fazer isso naturalmente e daí já utilizar pra fazer essa receita. Aqui, ó. Deixa eu botar com aquele... Maior... Ah, tá aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa carne, ó. A marinada a gente dá uma tirada de lado aqui. Pode dar uma espirradinha, mas não tem problema. Ó. Tiro, ó. E vou fazer o seguinte, ó. E guarda essa marinada, hein, gente? Guarda a marinada, ó. Ela já mudou de cor a carne aqui, ó. Muda de cor. Ó, só escorrer um pouquinho, só pra não espirrar pra todo lado. Vai espirrar um pouquinho, mas não tem problema. Afasta aí, só pra não... Pode deixar. Pra não a gente não... Aqui a gente faz realmente pra você ver. Olha o calor. Precisa ser na chapa? Não precisa. Pode ser. A gente faz pra você ver melhor, mas pode ser numa panela desse tamanho, já caberia, ó. Fica... Deixa a imagem assim, tá? Pode deixar aí, Bebinho, ó. Um panela desse tamanho, ó, cobriria ela, daria pra você fazer. Tá certo? Deixa de um lado e deixa do outro. Frigideira quente, hein, gente? É. Sempre a frigideira quente. Vou achar uma quente também. Dá aquela explicação da carne, que ela vai ficar aí de um lado. Exato. A gente tá selando pra não perder líquido. É isso aí. Depois do outro. Depois do outro. E depois a gente vai colocar numa assadeira e colocar essa marinada até cobrir metade dessa carne. Coloca no forno. Sem papel alumínio e sem papel alumínio mesmo, que ela vai cozinhar e assar ao mesmo tempo e fica muito gostoso. Isso é aquela preparação assim que quando você já tá programado de usar o forno, já faz isso porque realmente vale a pena o pernil que fica mais saboroso. E uma dica pra você. Colocando aqui, ó. Alho poró. Então você pode colocar alho poró. Esse é uma outra opção de molho, não só pra essa carne. Você tá aprendendo hoje carnes e molhos. Então a gente já fez copa lombo com arroz birubiro. Depois estamos fazendo o pernil ali. Já fizemos o molho, que é aquele molho diferente que a gente vai usar depois, o pernil. E o molho, o creme de cebola ali. A cebola caramelizada. Cebola caramelizada. Obrigado. Falei errado. Aqui, ó, no osso do pernil começa a subir o líquido, junto com um pouquinho de sangue, enfim, que faz parte. Exato. E essa carne absorveu também um pouco de líquido, se a gente consegue ver ela aqui assim, desse jeito. A pessoa vê uma coisa aqui, ó. E como ela tem os outros temperos, ela fica com um dourado antes até do que ficaria, né? Olha só que bacana. Eu vou virar pra vocês verem, ó. Olha que dourado bonito, ó. Nossa, que linda. Olha que linda. Rápido, hein? A gente tá ao vivo aqui fazendo a receita pra você de casa. Edu, eu sei que você já mencionou nisso, mas como ainda tá chegando muita pergunta, a Marlene de Arassatuba, vou escolher uma delas, né? Tá perguntando se é verdade ou mito que a carne de porco tem que ser sempre muito bem passada. Como são várias, vou te pedir pra esclarecer isso pro pessoal de casa. É, a gente, isso eu cresci e aprendi inicialmente, lógico, antes de estudar com minha avó. Minha avó sabia cozinhar muito bem e a gente realmente, era uma cultura nossa. Era uma... Aqui passou um pouquinho do... E eu que acabei de comer um fratão, batendo um fratão de papalomba. Imagina, eu tiro aqui, ó. Tá tudo certo. Aqui passou um pouquinho do tempo. Aí a gente coloca aqui, ó, salsão. Tem problema não, Ren? Salsão. Já coloco aqui, ó, o alho poró. Então, alho poró. E já vou colocar os tomatinhos juntos aqui, ó. Então, o tomatinho vai junto aqui. Aí a gente pode colocar um pouquinho de vinho e um pouquinho... Aqui, ó, vou colocar um pouquinho de molho de soja. A gente pode colocar água aqui também. Um pouquinho de água. E se a gente quiser dar uma engrossadinha, a gente pode. Vou colocar toda ela aqui. E a gente pode colocar aqui, ó, cebolinha. E a gente pode colocar, no final, se a gente desejar ele um pouquinho mais cremoso, a gente pode colocar um pouco de amido, um pouquinho de amido de milho. Esse é o molho que você falou, Ren, que tem uma pegada mais árabe, é isso? Exato. O gengibre, o molho de soja, ele dá uma pegada... Árabe não é... Oriental. Oriental. Lembra alguma coisa japonesa, chinesa, coreana. Aí, aqui, ó, a gente pode colocar, se você quiser, um vinho branco ou o saquê também. O saquê fica bom. Muito bom. E pode ralar um pouquinho de gengibre. Se você quiser, muita gente não gosta do gengibre muito forte. Coloca um pedacinho de gengibre lá dentro e depois você tira o gengibre. Então, coloca um pouquinho, deixa e depois você tira. Eu sou de que tira. Gosto do sabor, mas acho que às vezes passa. Aqui, podemos colocar um pouquinho de vinho branco e deixar esse álcool evaporar. Eu vou transferir pra cá, tá? Perfeito. Que a gente já selou ele de todos os lados. Vai pra uma assadeira. E daí... Aí, ali, a gente põe a marinada, ó. E a gente pode colocar essa marinada nesse molho que fica espetacular, ó. Aqui o amido, um pouquinho de amido de milho, mistura os dois e a gente pode engrossar ali. Dessa forma, vai ficar bem, bem gostoso. Rê. Diga. É, pega a marinada agora e mostra pro pessoal de casa como vai fazer aí, no caso, no forno. Ah, legal. Eu vou colocar a marinada aqui. Eu acho que isso daqui já vai ser o suficiente, porque a assadeira é grande, então vai dar pra colocar toda. Mas o ideal é que não cubra ela inteira. Metade dela. Metade, pelo menos. Cubriu metade, tá bacana. Ó. Legal. Deixa eu ver, pode ir mais um pouquinho. Aí, fogo, temperatura média pra alta, você vai ter que ir controlando o fogo pra ver se o líquido inteiro não sai de uma vez e não queima a parte de baixo. Então, é bom ir controlando. Se saiu tudo, você colocou uma temperatura muito alta e evaporou muito rápido, você pode colocar um pouco mais de suco de laranja, um pouco mais de água. Toma cuidado pra não colocar alcoólico direto no forno, que pode dar acidente, então coloca sem ser alcoólico. E vai desse jeito pro forno, umas duas horinhas aí, pelo menos, pra ele ficar bem... Tá a marinada fica com uma adubada. Ô, Denis, você já viu isso aqui com pastel? Botei com pastel. Ô, Denis, fala aí, meu. Pastel? Com esse molhinho aqui? Eu já vi vinagrete. É, vinagrete é comum. Agora, esse molhinho, eu nunca nem tinha visto um molhinho, quanto mais um pastel. É, é que puxou um pastel, assim, só de olhar, lembrei de um pastel. O Renato tá condicionado com a feira que viu hoje de manhã. É, tá com fome. Aliás, feira é a melhor coisa do mundo, né? É muito bom em feira, Deus do céu. Ó, eu faço um... Como se fosse uma caminha aqui, ó. Legal. A gente pode ir pro lado, realmente, que daí a carne fica bacana. Eu ia colocar isso aqui, confesso a vocês, ia colocar por cima, mas mudei de ideia, ó. Ah, que bonito, hein? Coloco aqui, aí eu pego essa carne, que eu acho que ela tá maravilhosa pra gente mostrar. Se a gente colocasse o molho por cima, Rô, ela ia sumir. Olha a fumacinha dela saindo, meu Deus do céu, ó. Falando nessa carne, tem uma pergunta aqui do Márcio de São Paulo, ele quer saber por que não colocar direto no forno o pernil? É, você poderia colocar, mas nesse processo inicial que a gente faz, como é o nome dele? Márcio, ele é da Zona Norte de São Paulo. Márcio, é o seguinte, a gente, se a gente pegasse e colocasse direto, poderia, não tá errado, não é errado, a questão de certo ou errado, mas é questão realmente de opção de fazer. Então, se você pegasse essa carne e colocasse, ela ia perder um pouco de líquido. E muitas vezes, fazendo dessa forma, a gente fica com mais sabor no molho, perde um pouco de sabor da carne. Passando ela desse jeito na frigideira, a gente consegue selar ela de forma mais adequada, mantém o sabor, mantém o líquido dela, então mantém o líquido dela e tem o sabor do molho separadinho. Fica mais gostoso assim, na minha opinião. Mas se você quiser fazer de outra forma, fique à vontade.